Deputada Fernanda Melchione, para falar, por favor. Olha, evidentemente o pessoal não é contra esta medida provisória. Nosso tema aqui é que não se pode tratar como normal uma situação absolutamente anormal. Não pode ser possível que a maior parte das bancadas da Câmara dos Deputados queiram seguir a votação como se nós tivéssemos uma normalidade. Num país em que o presidente, sobretudo o ministro de Educação, elegem como inimigo a educação. Num país em que nós vemos uma verdadeira cruzada ideológica do ministro da Educação contra a produção de conhecimento, de saber, de pesquisa, de extensão. Nós tínhamos até pouco tempo o Velez, que é da mesma escola de um pseudo intelectual que vive nos Estados Unidos e só fala um monte de bobagem no Twitter, e em vários lugares. Esse tinha um mérito, como dizia uma coluna hoje no jornal Folha de São Paulo. Era inábil. Embora a sua incompetência paralisou FIES, paralisou e prejudicou milhões de estudantes universitários. O novo ministro da Educação, além de Olavista, começa a sua sanha contra a filosofia, contra a sociologia, contra 63 universidades. Chama de balbúrdia aquilo que é o presente e o futuro do país, quando a verdadeira balbúrdia é esse governo reacionário, que além de uma agenda ultraliberal, tenta impor o ataque à ciência e à tecnologia, e, sobretudo, o ataque ao livre conhecimento, como forma de impor uma agenda reacionária. Não pode ser que a Câmara dos Deputados trate como normal a iminência de fechamento de universidades, dos institutos federais, que é uma política que atende milhões de brasileiros e brasileiras. Quantas pessoas tiveram a vida mudada pela possibilidade do ensino superior? Mas eu tenho um otimismo, que é o otimismo da luta da juventude. Da luta da juventude que já recepcionou o Bolsonaro, como merecia no Rio de Janeiro ontem, com milhares de jovens do Pedro II na frente do colégio militar, com jovens como na Bahia, que já fizeram uma passeata, e os estudantes da UNB, que hoje abraçaram a universidade. Jovens que estão botando no Twitter, no Facebook, tirem a mão do Instituto Federal. Jovens que estão organizando assembleias em todas as universidades para construir, um 15 de maio, uma greve nacional de educação. Porque se eles querem liberar armas, nós queremos libertar o conhecimento. Se eles querem o levante da violência, nós queremos um levante dos livros. Se eles querem atacar os homens e mulheres, nós queremos a resistência daqueles que não silenciam diante da tirania e do obscurantismo.